Música Confira alguns destaques da vigésima edição da Mostra Casa Cor no Rio Grande do Sul. Um casarão modernista da década de 50 serviu de palco a Casa Cor Rio Grande do Sul. Participaram dessa vigésima edição do evento na capital gaúcha quase 70 escritórios de arquitetura e design. Muitos ambientes, mas poucas novidades ou surpresas. Raros expositores deixaram a zona de conforto. O que se viu foi muito bege, muito cinza. A maioria apostou nas cartinhas marcadas, contrariando as expectativas de um evento com status de Casa Cor. Música Sendo assim, as exceções foram alvo das atenções. Música Foi o caso do lounge Casa Blanca. O espaço imaculadamente branco ganha diferentes cenários através dos efeitos de iluminação. Música Outro ambiente que chamou a atenção pelo ineditismo e foi premiado pela originalidade foi o lounge Tempo Passa Passa Tempo. Idealizado para receber os amigos, o espaço explora o lúdico e os jogos retrôs em dois ambientes. Um estar com peças vintage e uma cozinha gourmet. Piso e revestimentos lembram um grande quebra-cabeças. As estampas remetem aos anos 60 e 70. Também entraram cores vibrantes na marcenaria. Música Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site, casiciatv.com.br Música Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente se vê! Música Música Casa e Companhia Oferecimento Mudecol Alta classe imóveis sob medida Espaço inox Soluções que fazem seu projeto brilhar Unilux Tecnologia e inovação em cortinas e persianas Mazote Objeto de estima Casa e design O maior shopping de decoração do sul do Brasil Lone Esquadrias A solução termoacústica para o seu ambiente Música Música